Sim, sou o Silva. E aqui é a Lari. E hoje, Lari, nós vamos voltar com um quadro que era amado por muitos e a gente esqueceu. Isso se chama... Desafio da Semana. Desafio da Semana. Então, a gente desafia a galera a mandar coisas pra gente e toda semana era pra gente mudar de tema. Só que aí a gente é meio competente. Isso. Mas nós mandamos novembro do ano passado. Muito tempo a gente tinha falado assim, pessoas, mandem pra gente conversas engraçadas que vocês veem por aí. Prints de conversas e tal, não sei o quê. E é isso que a gente vai ver agora. Então bora. Conversas. Então vamos ver. Conversas que a gente achou na internet. Que a gente achou não, né? Que o pessoal mandou pra gente. Vocês. Então se tiver ruim... Vocês acharam na internet. Se tiver ruim, é culpa de vocês. 100%. Se a gente tiver ficado horroroso, é culpa de vocês, galera. E ó, fica até o final, porque no final do vídeo a gente vai falar o tema e você vai lá no Discord, nessa abinha aqui, ó, DDS, e você posta o tema que a gente falar aqui. Sim. Fechou? Então vamos lá. Vai, vou fazer almoço. Não faz, Arthur. Deixa que eu compro comida. Por que gastar se eu tô sem fazer nada e me oferecendo pra fazer almoço? Oferecendo pro satanás, né? Porque tua comida é pior que despaque. Deixa que o pai compra. A última vez que você comprou, eu não contei pra você, mas eu dei a comida pro gato da Rita e ele morreu. A Lara, e quando começou a cozinhar, era isso aqui, ó. Fake demais. Isso é fake. Porém, o Silva faz isso comigo, tá? Não, não faço. O Silva faz isso comigo. Eu não faço. Quando eu vou cozinhar, ele... O que que você quer do iFood? O que que você vai querer comer hoje do iFood? Não, mas eu vou fazer macarrão. Não, mas é bom de iFood. Não, 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 não. O Silva faz isso comigo. Estamos virando chacota. Oi, pessoal, boa noite. Quanto fica uma pizza de calabresa, uma mussarela e dois litros de coca? Boa noite, fica R$ 74,50 com taxa de entrega. Mas pra rapaz bonito tem desconto. Opa, gostei. Quanto fica? Vai ser no débito. Com R$ 74,50. Infelizmente você não é bonito, né, amigo? Caraca, velho. Poxa vida, eu mudo a sua foto de perfil, tá? Meu Deus do céu. Por que tem um Gordox aqui? Agora que eu notei. Caraca, tem um Gordox aqui atrás, aleatoriamente, mano. É, mano. É isso. Me avisa que eu te busco. Vê se não demora, Gabriel. Tá. O que é isso? É uma risada, tia. Todo mundo usa. Nossa senhora, como que faz? Ah, é só apertar qualquer tecla. Aperta qualquer tecla. Como assim? Aperta qualquer tecla. Quatro. Mano, pior que eu acho que isso daqui é verdade, velho. Porque eu acho que isso daqui é real, hein, mano. Eu não acho que isso daqui é fake. Mano, isso daqui é 100% verídico. Essa conversa é 100% verídica. Mano, eu acho que isso daqui... Eu confio. Japonesa... Japenosa. Japenosa é japonesa ou asiático? Solteira, responde. Desculpa, estraguei tudo. Tá rolando um clima já, ó. Mano, de vez em quando, aparecem uns gringos na DM do meu Insta. Eles falam, tipo... Are you single? Are you from não sei aonde? Acha que vai conseguir... Os caras, você é solteira? Você mora... Sei lá, eles falam em um país aleatório. Uma cidade no país aleatório. Tipo, mano... Como você espera ficar com a mina? Falando assim. Chegando ela falando... Você tá solteira? É se ela fizer falar que sim. Você acha que automaticamente você vai ficar com ela, mano? Mano, é bizarro. O pessoal não faz sentido. Não faz o menor sentido, cara. Pessoal, pessoal... É o seguinte... Faz uma conversa acontecer... Conversa com outras pessoas. Não chega na DM aleatória das pessoas. Fala com uma outra galera aí. Mano, os caras são muito aleatórios, velho. É a massa. Eu comprei uma corda pra pular aqui quando estiver livre. Preciso fazer alguma atividade física. Não comece com... Eu comprei uma corda ao falar com uma psicóloga. Que susto. Nossa. Pesado, cara. Que horrível. Que horrível, cara. De fato, não comece. Não, não comece. Ah, porque no WhatsApp só ia ficar isso aqui, ó. É. Só fica aparecendo essa parte. Sim. Ai, que horrível, gente. Bote na madeira, não. A pessoa não pode se exercitar. Não, não se exercita. Oi, vó. Eu fiquei sabendo que agora a senhora também tem um WhatsApp. Me diga se precisar de ajuda pra mexer. Espero que esteja tudo bem com a senhora. Beijos. Não se preocupe, vó. É o praticando que você aprende. Goiê. Isso é muita coisa de vó. Mano, isso aqui é real, velho. Velho, eu não sei se é só comigo. Mas vocês têm pesadelo. Eu tenho um pesadelo. Que é? Que, sei lá, eu tô sendo sequestrada. Tá acontecendo alguma coisa muito séria. E eu preciso mandar uma mensagem pra alguém. Porque eu não posso ligar. Não, não. Porque eu não posso ligar. Aí eu preciso mandar uma mensagem pra alguém. Só que por algum motivo, o corretor automático ativa. E eu quero, sei lá, escrever socorro. E corrija pra outra coisa aleatória. Meu Deus. Aí eu não consigo. Aí o meu pesadelo é esse. É eu tentando escrever. O corretor automático corrigindo. E eu, no caso de vida ou morte, precisando de ajuda. E eu não consigo escrever. Alguém já sonhou assim? Mano, eu giro. Isso é muito recorrente nos meus sonhos. Isso acontece direto comigo. Você é a Nora que minha mãe sempre quis. Eu adoraria ter ela como sogra. Sério? Claro. É só você me apresentar seu irmão. Caraca. Assada. Coitado. Não, essa daqui. Nossa, foi triste essa, tá? Isso daqui é tenso. Sabe, eu tô gostando de você. Quero ter algo mais sério com você. Eu te amo. Lu, a melancia. Parece eu. Qual é isso? Queremos interromper isso aqui para pedir para você deixar aquele like maroto. Aquele like gostoso aqui nesse vídeo. Porque quem deixa o like nesse vídeo, sabe o que ele faz? O que ele faz? Ele participou de um território. Território. Se chama Silvópolis. Caraca. Sabia disso? Não. Então seja a parte do Silvópolis deixando um like e se inscrevendo no canal. Incrível. Não é verdade? Eu achei incrível. A gente tem uma cidade agora. Sim, essa eu tirei agora. Tá afundada. Para entrar, você tem que deixar o like em todos os vídeos. Você tem que deixar o like, você tem que assistir, você tem que se inscrever. E ó, quero agradecer porque, cara, quem? Tem os burgueses aqui nessa cidade, que é o quê? Os SimSouApoiadores. Obrigado a todos os membros. Vocês que fazem isso daqui dá certo. Obrigado, tamo junto demais. Temos mais de 60 membros e a nossa meta é ter 200. Então se torna um membro do canal. Não é verdade? Por favor. Se torna um SimSouApoiador. Ajuda a nós aí, né? E aí você vai ter um chat exclusivo lá no Discord, que a gente está postando coisas antecipadas para vocês lá. Fechou? Vamos lá. Tá bom. E aí, filha? Baixa um filme para o pai. Aquele é do rato. Hã? Rato William. Errei. Errei? Rato William? Baixa? Rato William? É ratatui. É ratatui. Rato William? Rato William. Cara, isso daqui parece um print de alguém real, tá ligado? Não é possível. Rato William? Rato William? Não, eu acho incrível o pessoal que dá nome do filho assim, tipo, inspirado em atores e cantores da gringa. Aí vai e passa para o Brasil, os nomes tudo aleatórios, sabe? Como o quê? Maicon é um deles, né? Sim. Tipo, Maicon, a galera escreve Maicon. É, não escreve Michael. É tipo, eu acho muito engraçado, cara. Sim. Olá, nós da Regina Calçados desejamos a você um feliz aniversário. Caraca, zoou. Legal, hein? Nossa. Ó, mandar para os caras que vêm fazer cobrança, né? Sim. Para os caras que vêm tentar passar golpe também. Sim, sim. Espanta, ligado? Sim. 100% cara. Nossa, bom demais. Oi, sogrinha. Oi, Norinha, tudo bem? Sogrinha linda, me tira uma dúvida. Quem deve limpar a criança quando ela faz cocô? O pai ou a mãe dessa bendita criança? Sempre é a mãe, querida. Então vem cá, porque seu filho chegou bêbado e tá todo cagado aqui. Aí tomou a invertida. Justo. Tomou a invertida. Justo, justo. Pô, sempre a mãe não, né? Então? Sempre a mãe não, né? Meu, o pai não pode limpar a bota na criança. Os dois fizeram os dois que limpem, né? Ai, gente, para. Quando eu tiver um filho ou uma filha, eu vou limpar a merda. Tu que é homem e tem filho, vai trocar a fralda do teu filho agora. É, mano, o que é isso? Fez igual, mano. Hã? Alguém marcou matoso? Por quê? Por que o matoso? Matoso se cagou nas calças? Matoso se cagou, a gente não está sabendo. Oxi, não sei. Eu não entendi. Depois de... Já acabou. Você ainda acha que tem o direito de terminar comigo? Você gritou comigo no meio da rua, me xingou. Mas você me deu motivos. Fala sério. Motivos? Você quase me bateu só porque eu pedi um pedaço do seu X-Bacon, seu FDP. Mas aí deu um motivo, né? Não, estou brincando, gente. Pelo amor de Deus. Foi só um meme. Foi só uma brincadeira. Depende o X-Bacon. Olha a denúncia aqui, ó. Você é muito desligado. Eu avisei e mostrei que tinha deixado seu cartão na mesa da sala. Eu tiriri ele da minha bolsa desde o dia da festa. Te avisei duas vezes. Você só presta atenção nas coisas que você quer prestar. Tiriri. Caraca, meu irmão. A minha lari fica putaça, velho. A minha lari fica putaça é quando ela está brava, eu zoar alguma coisa e fazer ela rir. Ela fica muito brava. Cara, se ela está muito brava e eu zoar qualquer coisa e ela ri, ela fica mais brava ainda. Não me faz rir. Não me faz rir. Eu não quero rir. Eu não quero dar risada. Sai daqui. Já aconteceu. Já aconteceu, já está chorando e ele me fez dar risada. Eu falei, para, eu quero ficar triste. Eu quero ficar triste. Isso é muito verdade, mano. Isso é muito verdade. Tem dias que a gente só quer sofrer um pouquinho, acontece. Mas, mano, às vezes numa discussão, às vezes é... Você realmente só ouve algumas palavras, assim. Às vezes está discutindo, você só ouve umas palavras-chave. E às vezes é para você tacar na cara da outra pessoa. Não, direto. A gente está discutindo. E a gente não lembra. Geralmente eu falava as palavras erradas, né? É. Aí eu sei você, pessoal. Aí eu fico com mais ódio ainda, velho. É tipo isso. É tipo isso. É tipo isso. Ela fala... Por isso que eu ri tanto, cara. Porque realmente eu me identifiquei com isso. Edu, o cachorro comeu o orégano do seu irmão? Edu, pelo amor de Jesus Cristo, o cachorro está estranho. Estando medo. Cruzes? O que foi, vó? Está sorrindo. Deus me livre. Ele está fofo. Isso é anticristo. Entendeu o orégano? Nossa, eu entendi. Nossa, mas... Nossa, eu tenho uma história muito triste. Eu tenho uma história muito triste. Não vamos para baixo. Vamos para baixo. Então está bom. Vamos ficar no clima lá em cima, lá no alto. Está bom. Coxinha, hoje à noite eu vou te comer inteirinha. Começando pela bunda. Rapaz. 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 E aí, pessoas? Vocês comem por cima ou pela bundinha da coxinha? Qual é o certo? Eu tenho minha opinião aqui. Por cima? Por cima? Você primeiro comeu o biquinho. Biquinho. Eu como o biquinho. Primeiro come o biquinho da coxinha. A não ser que seja de uma mini coxinha. Aí você pode comer pela bundinha. Mas se for uma coxinha grande, é possível. Mini coxinha é vapo. Aqui, ó. Vá. Foi para dentro. Nossa, eu tenho uma vontade de comer coxinha agora, velho. Nossa, eu também. Vamos pedir uma. Deu uma vontade de comer coxinha agora, velho. Nossa, isso daqui foi uma propaganda, hein? Caraca. Também te amo, amor. Amor da minha vida. Te amo mais, princesa. Um dia nós casa. Isso. Te amo. Também te amo, amor da minha vida. Amiga, olha que trouxa. Nossa. Como é que é, Priscila? A casa caiu, Priscila. Todo mundo uma vez na vida já mandou um print. Nossa. Print de alguém que você queria mandar para outras pessoas, você mandou para a pessoa que você estava falando. Mano, aconteceu comigo. Já aconteceu com todo mundo. Recentemente, eu fui num evento. Não vou falar qual. Aí eu estou chegando num evento. Pá, 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 pá. Aí o cara que era meu contato, eu falo, e aí, mano, onde você está? Aí ele falou assim, ó. Ah, estou aqui num lugar tal. Aí eu falei, beleza, então. Do nada, esse cara me manda assim, sei lá, mano, ele é o queridinho do dono daqui. Pá, 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 pá. Ele estava falando de mim para outra pessoa. Só que ele mandou para você. Só que ele mandou para mim. Aí eu respondi, sou o mesmo. Sou o mesmo. Sou o mesmo. Sou o mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Aí, mano, ele, cara, a cara do maluco, velho. Ele ficou em choque. Ah, não, eu estava falando de um outro funcionário. Ha, 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 mano. Que velho, foi fora. Foi fora. Vó Luzia. Ah, oi. Oi, vó, tudo bem aí? Tudo. Seu vó está cagando na TV. Oi? Eu não falei isso. Acontece, vó. Ele está com antenas nas costas. Não, ele está consertando a grelha. Não, meu celular está com vírus. Marlon, ajuda. Entendi, vó. Ele está consertando a TV. Como você sabe. A senhora disse. Cara, esse daqui foi bom. Mano, o meu sonho é exatamente assim, tá? Meu Deus. Meu sonho é exatamente assim. Eu quero escrever alguma coisa e sair tudo do contrário. E eu tendo que pedir ajuda. E é nessa vibe, tá ligado? É, muito bugado. Mano, ela está grávida de trigêmeos? Acho que sim, por quê? Cara, deve ser ruim ficar grávida por nove meses. Imagina por 27. Não vou te chamar de bufo, porque você sabe multiplicar. Mano, não é possível. Não, isso aqui é meme. Não, isso aqui é meme. Não, literalmente é um meme. É o meme, né? Não pode ser, cara. Não pode ser. Oi, Kelly. Preciso conversar sério com você. Oi, Breno. O que houve? Quero terminar. Oxe, está doido? Como assim? Por que isso agora? A gente não pode namorar a Kelly. Eu não tenho dinheiro suficiente para sustentar sua fome. Sinto muito. Eu com o Silva. Ainda bem que ela se... Você está jogando isso... Não. Você está jogando isso para cima de mim? Você que toda noite quer... Ai, eu vou pedir iFood. Ai, eu vou pedir iFood. Ai, eu quero comer hambúrguer. Ai, o que você acha da gente pedir uma pizza hoje? Gente, o que é isso? Às vezes ele nem fala nada. Ele só chega... Amor, pedi uma coisa para a gente ir para jantar hoje. Direto eu falo... Mano, desestava iFood, pelo amor de Deus. Não, 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 não. É, é assim, é assim aqui em casa. Mãe, posso dormir no meu amigo? Pode, mas cria juízo lá, viu? Vou é sentar na pica dele. É idiota. O quê? Ai, Tiago. O que é isso, Tiago? O que é isso? Dá certo isso. É isso, pessoas. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi a seleção. Dá para fazer uma parte 2. Deixa muito like aí. Se vocês deixaram mais de 20 mil likes, a gente faz uma parte 2 disso daqui. E o tema que vocês vão postar nessa aba aqui agora, desafio da semana, é o seguinte. Vocês vão mandar vídeos, pode achar no TikTok, pode achar por aí, pode achar em qualquer rede, qualquer coisa. Ou memes que tenham a ver com escola. Escola. As aulas estão voltando. As aulas voltam, tudo mais. Então você que é estudante, a gente quer entender qual é a sua dor. Mande vídeos e memes relacionados à escola, fechou? Por favor, que a gente vai rir da sua cara. Então semana que vem a gente vai ver isso aqui. É isso, pessoas. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.